O mais importante que nós precisamos fazer quando vamos fazer um tratamento de fertilidade Fertilização in vitro é só fazer embriões e transferir? Não, o mais importante é avaliar o casal detalhadamente Perfil hormonal, saber como está a tireoide, saber os níveis hormonais Será que a vitamina D está sendo bem? Ela está tomando suplementação, por exemplo? Tudo isto é feito no começo do tratamento Por quê? Porque quando eu vou transferir, eu preciso ter tudo isto controlado Sabemos que pequenos detalhes podem fazer com que você não tenha aquele equilíbrio Para poder receber esse embrião e ter uma gravidez Então, avaliação tanto da mulher, um pouco mais detalhada, sabendo os níveis hormonais E não só, olha, HIV, hepatite, está tudo certo, vamos fertilizar e transferimos Não, precisamos saber também como está a tireoide, como está a prolactina Será que ela está com glicemia correta? Será que está com anemia ou não? Tudo isto são fatores que podem atrapalhar também Então é importante Também o fator masculino Nós sabemos hoje que existem alterações no homem Que podem tranquilamente produzir menor qualidade de embriões Falhas de implantação, abortamentos Tudo isto pela avaliação do homem O que hoje, na América Latina Não sei no mundo, mas pelo menos na América Latina Ele é bastante deixado de lado Eu vejo pacientes que fizeram Um, dois, três, quatro tratamentos de fertilização in vitro Com um espermograma Que foi um espermograma feito talvez Dois anos antes da primeira fertilização in vitro Que não foi repetido Que não tem outra avaliação E essa paciente, por que chegou para mim? Chegou para mim porque, evidentemente, ela não conseguiu gravidez E teve uma avaliação, talvez, menor ao que deveria ter sido feita Mas bom Primeira causa, então Alterações nos embriões Nós não podemos pensar que com uma única transferência Vamos ter falhas de implantação Por que? Porque nós não temos Claro que, de novo, segundo a idade O médico vai nos dizer Eu já esperava que você engravide Ou eu ainda precisaria fazer mais uma transferência Para a gente chegar ao número mínimo de embriões Que nos daria a chance de você ter uma gravidez Por que? Porque também perder tempo E fazer tratamentos desnecessários E interferir com terapias Que não tem demonstração científica suficiente Pode piorar a chance de implantação Em vez de diminuir E isso é muito claro Quando vemos pacientes Ah, doutor, eu apliquei isto Mais outro Mais fiz aquele teste E estou tomando também isto Estou tomando inhame Estou tomando também DHEA Estão tomando tantas coisas Tantas coisas Que tiram elas Do normal Quando tiram elas do normal O que acontece? Nós estamos saindo do normal E a natureza é quem mais sabe E ter um endométrio Disto nós vamos falar depois também Tem um endométrio o mais parecido Ao que acontece na gravidez natural É o ideal